Demorou, mas aconteceu. A Amazon finalmente começa a vender produtos diretamente do seu estoque em todo o Brasil, com direito à entrega rápida. Vem saber sobre todos os detalhes dessa novidade com a gente. Mas antes disso, lembre-se de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, de marcar o sininho para receber as notificações das últimas novidades do mundo da tecnologia. Isso já está valendo. A Amazon fez o anúncio sobre o novo centro de distribuição no dia 22 de janeiro e ele fica na cidade de Cajamar, no estado de São Paulo. Além dele, a empresa mantém outro centro de logística em Barueri, também em São Paulo, só que esse é dedicado aos livros. A Amazon passa a oferecer 15 categorias de produtos. Tem brinquedos, cuidado pessoal, itens de beleza e por aí vai. E dá pra acessar tudo isso diretamente no site amazon.com.br, naquele menu de navegação, lá tem tudo. A empresa também fez um esforço junto a fabricantes para colocar conteúdo nacional. Então, se você está na dúvida sobre o seu tipo de cabelo, lá na própria página de cuidado pessoal existem algumas informações sobre como identificá-lo e, a partir daí, comprar os produtos mais adequados ao que você precisa. Com essa novidade chegam 120 mil novos tipos de produtos no inventário da empresa, que se somam aos 200 mil livros que a Amazon já vendia no Brasil. Essa, por enquanto, eu vou ficar te devendo. A Amazon não abre detalhes sobre a estratégia de preços no Brasil, então a gente não tem como dizer. Agora, o que a gente sabe, sim, é que compras a partir de R$ 149 tem frete grátis. Agora, a Amazon não disse se isso é uma promoção ou se é uma condição permanente. E tem mais um detalhe, o comprador vai poder escolher os serviços dos correios na hora da entrega. Boa notícia, sim, entrega rápida de até dois dias em algumas regiões metropolitanas. São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte. E também tem a entrega expressa de até três dias em capitais e algumas cidades de três regiões do Brasil. O sul, centro-oeste e o sudeste do país. O norte e o nordeste ficam de fora. Até então, a Amazon adotava um modelo chamado de marketplace, ou seja, quando a pessoa acessava o site da empresa, na realidade comprava de lojas parceiras que faziam a entrega. Inclusive, a Amazon oferece uma espécie de seguro especial. Então, se desse algum tipo de problema com essa loja, eles assumiam as tratativas para resolver a questão em nome do consumidor. Agora não mais, agora também tem a venda direta. Então, o produto sai do centro de distribuição da Amazon, que faz a cobrança daquele valor e ocorre, então, a entrega na casa do cliente. Essa é a grande diferença. Não é mais só marketplace. Também tem a venda direta. Eu te pergunto, tá pensando em trocar a sua loja habitual pela Amazon.com.br? Coloca aí nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau.